Se você gosta de conteúdos personalizados, visite o meu blog, link na descrição. Salve, salve galera! Este é o canal SimVício. Se você também é viciado em The Sims, já deixa seu like aí no vídeo e se inscreve no canal. Galera, vocês já fizeram aí o teste para descobrir que tipo de vampiro você é? Bom galera, se vocês ainda não fizeram, eu vou deixar o link aí do teste aí do pacote dos vampiros aí na descrição e vocês entram aí, façam o teste e comente o resultado aí para mim ver, ok? E vou fazer o meu teste aqui agora junto com vocês. Vamos ver que tipo de vampiro eu sou, galera. Eu vou tentar responder tudo da maneira mais certa possível, ok? Então vamos começar. Qual é o seu passatempo preferido? Arrumar brigas, espreitar por aí, formar sociedade secreta, ajudar os outros ou escrever romances? Bom, arrumar brigas não é porque eu sou da paz, eu gosto de ficar longe de confusão, nem no jogo eu arrumo confusão com o que dirá na vida real, né? Então essa aqui não é. Espreitar por aí não, eu não gosto de ficar me metendo na vida dos outros, nem ficar olhando briga de vizinho, essas coisas. Então também não é essa aqui. Formar sociedade secreta? Não. Escrever romances? Escrever romances? Não, eu não gosto nem de ler nem de escrever. Então essa aqui com certeza também não é. Ajudar os outros é essa aqui, galera. Quem já me acompanhei sabe que eu tô sempre ajudando aqui no YouTube. Eu ajudo divulgando aí os canais menores aí, né? Então se você já é inscrito no meu canal, você já viu eu divulgando várias vezes vários canais diferentes. E também aqui no meu dia a dia, eu gosto de ajudar as pessoas também. Ajudar velhinhos a atravessar a rua, esse tipo de coisa. Então é ajudar os outros. Vamos à segunda pergunta. Qual é o seu lanchinho noturno preferido? Sobras frias? Curry? Condimentado? Néctar? Deve ser suco, né? Qualquer coisa orgânica ou morangos? Bom galera, aqui eu gosto dessas duas opções, néctar e morangos. Mas não necessariamente isso. Néctar se encaixa na categoria de sucos. Eu gosto de beber suco à noite. E morangos se encaixam na categoria de frutas. Eu gosto de comer fruta à noite. Banana, laranja, maçã. Então eu vou escolher morangos? Não que seja necessariamente morangos, mas como eu falei, qualquer fruta em geral. Qual superpoder você acha mais empolgante? Superforça? Ser irresistível? Imortalidade? Transformar-se em morcego? Ou dormir bem? Dormir bem? Com certeza não é, porque eu já durmo bem. Então se eu dormisse mais bem ainda, eu já vivia dormindo. Transformar-se em morcego? Eu não sei. Pode ser interessante, porque você pode voar por aí e tal. Pode entrar em locais pequenos, né? Que o morcego é pequeno. Você pode, por exemplo, você pode ir no estádio de futebol e assistir uma partida de futebol de graça. Na forma de morcego. Pode tentar entrar no cinema com um morcego lá despistado, rastejando lá pelas paredes. E ver o filme de graça. Tem várias vantagens de se transformar-se em morcego. Superforça também é muito bom. Superforça. Você pode usar isso aí pra fazer aqueles shows assim, sabe? É bom, superforça. Ser irresistível também é tentador. Porque, né? Mas... E também tem a imortalidade. A imortalidade, galera, tem prós e contras. O lado bom é que você, obviamente, seria imortal, né? Nunca ficaria doente. Poderia andar por aí sem medo de nada, né? De acontecer nada com você. Mas tem um lado ruim, galera. Imagine que você seja imortal e vai que futuramente aconteça aí uma guerra nuclear. Todo mundo morre. A Terra toda dizimada. Toda a população humana. E você sendo imortal, sair sobre você e as baratas na Terra. Imagina, você é a única pessoa na Terra e viver sozinha pela eternidade. Aí você fala, não, mas isso só vai acontecer daqui 100 anos. Mas 100 anos pra uma pessoa que é imortal é como se fosse um dia. É muito rápido que passa. Então a imortalidade é boa e ruim. Mas como eu tô tentando responder aqui tudo honestamente, eu vou colocar a imortalidade que mesmo com esse lado negativo eu queria esse poder. Onde você gostaria de morar? No sofá de alguém, em um apartamento de cobertura, em uma mansão vitoriana, nos subúrbios, em uma cripta. Em uma cripta, não. Jamais. Esse aqui já tá descartado. É... Nos subúrbios, não, né? Porque... Não. Nos subúrbios. Quem gostaria de morar nos subúrbios? No sofá também não. No sofá de alguém? Você ia ser tipo o encosto de alguém. Então não. Então sobrou essas duas. Um apartamento de cobertura ou uma mansão vitoriana? Em um apartamento... Não sei, isso é muito limitado. Você não tem quintal e tal. Eu acho que uma mansão vitoriana seria ideal. Como eu sou muito fã de filmes de vampiros e o tema aqui do quiz é vampiros. Eu acho que uma mansão vitoriana seria ideal. Com vários quartos, calabouços, aquela coisa bem legal, sabe? Muitas estátuas, assim, de anjos e demônios. Então com certeza é uma mansão vitoriana. Do que você tem medo? Injustiça, situações sociais, não ter estilo, absolutamente nada ou escuro. Bom, galera. Aqui é difícil, viu? Essa pergunta aqui é difícil. Injustiça, situações sociais, não ter estilo. Não, não ter estilo, com certeza eu não tenho medo disso. Eu não estou nem aí para estilo. Então essa já está descartada. Absolutamente nada, também eu estaria mentindo, né? Porque todo mundo tem medo de alguma coisa. Então com certeza essa aqui está descartada também. O escuro, galera. Às vezes eu tenho medo, às vezes não. Então fica o meio termo, sabe? O escuro depende. Se eu assistir um filme de terror antes de dormir, aí eu tenho medo de escuro. Mas se eu estou jogando The Sims aqui, tá? Desligo e vou dormir, aí eu não tenho medo de escuro. Eu saio no escuro normalmente. Então depende muito da situação e da influência que você teve antes de ficar no escuro, entendeu? Então eu vou colocar injustiça, galera. Porque a injustiça pode te afetar de alguma forma. Você pode ser acusado por alguma coisa que você não fez, por exemplo. Então eu vou colocar aqui injustiça. Bom, galera. Aí está o meu resultado. Eu sou um vampiro nobre. Gostei, hein? E me contem, galera, o resultado de vocês agora. Façam um teste e comentem aí o resultado de vocês. O meu aqui deu vampiro nobre. Eu acho que eu concordo. Se eu fosse um vampiro, eu seria um vampiro nobre. Porque eu não gosto de fazer maldade, igual os vampiros normais fazem, né? Então eu acho que esse... Pra mim só poderia ter dado dois resultados. Ou esse, ou vampiro irresistível. Mas a mim, como eu fiz as escolhas bem injustas, deu vampiro nobre. Então esse foi o meu teste aí pra saber qual vampiro eu sou. Façam o teste de vocês e comentem aí. Então é isso. Grande abraço a todos. Se gostou do vídeo, deixa o like. Fiquem com Deus. E até a próxima.